Já Briguei Comigo Mesmo Entreguei de corpo e alma, tava pronto pra te amar Você riu da minha cara e me disse que não vai dar Ah, coração, esquece coração, você não vê que é tudo ilusão Ah, coração, esquece coração, tente encontrar outra paixão Quando alguém que a gente ama diz que não tá nem aí O melhor que a gente faz é esquecer, não se ilude Para que viver sofrendo, para que se machucar Sempre existe outra pessoa pra gente se entregar Ah, coração, esquece coração, você não vê que é tudo ilusão Ah, coração, esquece coração, tente encontrar outra paixão Quando alguém que a gente ama diz que não tá nem aí O melhor que a gente faz é esquecer, não se ilude Para que viver sofrendo, para que se machucar Sempre existe outra pessoa pra gente se entregar Ah, coração, esquece coração, você não vê que é tudo ilusão Ah, coração, esquece coração, tente encontrar outra paixão Ah, coração, esquece coração, você não vê que é tudo ilusão Ah, coração, esquece coração, tente encontrar outra paixão Ah, coração, esquece coração, você não vê que é tudo ilusão Ah, coração, esquece coração, tente encontrar outra paixão 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 Ah, coração, esquece coração, tente encontrar outra paixão